De volta com Cidade Verde Esporte, como eu prometi, agora você vai conhecer a sede do Atlético Piauiense. TV Cidade Verde esteve lá, o Cidade Verde Esporte. E na oportunidade o presidente do Atlético, Edson Sá, anunciou investimento no futebol de salão e no futebol feminino. Confira! Fundado no dia 14 de novembro de 2019, o Atlético Piauiense continua dando sinais de que realmente chegou para ficar. Com uma filosofia pautada em clubes que chegaram para fazer história no futebol brasileiro, como Manaus, Retro e tantos outros, ele só cresce dentro e fora de campo. No final de semana que passou, a diretoria do clube, chefiada pelo presidente, advogado Edson Sá e sócios fundadores, mostrou com exclusividade para a TV Cidade Verde a sede social da agremiação do clube. Situada na zona leste de Teresina, BR-343, sentido Altos. Estrutura invejável, com cartão de visita bem na entrada. Uma van novinha que serve de apoio para o futebol profissional. E o monumental ônibus do clube, chamado de Cavernão dos Atletas, padrão Série A do futebol brasileiro. Com esse time de jovens empresários, profissionais liberais, a ideia é transformar o clube numa potência futebolística do nosso estado. Levando o clube a divisões maiores do futebol brasileiro, num curto espaço de tempo. A sede inaugurada conta com toda a estrutura necessária para alojar atletas contratados em outros estados. E também serve de concentração em dia de jogos. Para o bom convívio social, os atletas do Atlético Piauiense têm à disposição um amplo salão de jogos, refeitório, campo de futebol para o chamado treino recreativo, piscina e uma espécie de praça, onde o jogador poderá receber a família e amigos numa socialização total. Presidente, qual a função da sede dentro do contexto do Atlético Piauiense? Bem, a sede social é uma das estruturas que o Atlético Piauiense oferece aos seus profissionais, comissão técnica, atletas. É uma estrutura moderna que proporciona, além do alojamento, com a mais alta qualidade possível, garantindo a eles um conforto, uma dignidade. E toda a estrutura de treinamento, campo, área de lazer e a recepção que nós temos recebido dos atletas é maravilhosa. Eles estão adorando o espaço e certamente é uma das estruturas do Atlético Piauiense que certamente vai contribuir muito com o futebol piauiense. Quer dizer, o Atlético Piauiense trocaria então, nesse contexto de alojar um atleta para uma partida de futebol, o hotel pela sede? Com certeza. Todo o nosso processo de concentração é feito aqui na sede social, pré-eleção, todos os momentos que antecedem os nossos desafios no campo. E dentro dessa estrutura existe também a van, o ônibus para o transporte dos atletas? Sim, toda a estrutura, ônibus, van, toda a estrutura de cozinha, todas as refeições, tudo ocorre nesse espaço. E o Atlético Piauiense, além da sede social, como você já tem conhecimento, está proporcionando para a torcida a nossa loja oficial, a sede administrativa, para que a gente possa tomar as melhores decisões visando o fortalecimento do esporte, em especial do futebol piauiense. Bom, fora o futebol dos homens, tem também agora o investimento do Atlético no futebol das mulheres. O que será o futebol feminino dentro da vida do CAP? Bem, o futebol feminino, ele terá uma atenção especial do Atlético Piauiense, porque nós vamos disputar agora o campeonato piauiense, nesse último trimestre do ano, buscando uma vaga na série A3, mas o nosso objetivo é em 2027 estar na série A1 do futebol brasileiro, na primeira divisão do futebol feminino, ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Por quê? Bem, na verdade o Piauí tem um histórico, a história do futebol feminino do Piauí nos engrandece, nós queremos novamente colocar o futebol feminino do estado do Piauí no centro do futebol brasileiro, ele merece. O Atlético Piauiense também se lançou para o futebol de salão, futebol da bola pesada, o que será o Atlético nessa modalidade? Bem, assim como nos campos, o Atlético Piauiense Futsal vem para fortalecer o futebol de salão do estado do Piauí, também uma modalidade de destaque no estado, nós temos uma vaga garantida na divisão especial do futsal nacional, futsal brasileiro, e o nosso primeiro desafio será agora, a partir de outubro, disputando o campeonato piauiense adulto. E ontem fizemos a apresentação do craque João Sérgio, assim como o Rafa Neguinho, muito conhecido aqui do estado do Piauí, jogava no Futset do Resenha, um craque, Igor Bebê, atleta local, um dos melhores goleiros do Brasil, e em primeira mão aqui, anunciou a chegada do Muel, vindo aqui do Ceará, jogava no futsal do time do Ceará, um craque nordestino do futebol de salão, e também o Jefferson, conhecido no mundo do futsal como topeira, vindo do futsal pernambucano, certamente irão somar e formar um quarteto vencedor, visando a conquista do campeonato piauiense de futsal 2024. Edson, eu queria que você falasse também do fato do Verdão ser uma casa da equipe do CAP dentro do futsal, a importância de reativar, vamos dizer assim, uma das nossas principais praças esportivas. O Atlético Piauiense tem esse objetivo, de trazer os torcedores para as grandes praças, as melhores praças do esporte piauiense, Albertão, Verdão, e dentro desse contexto do futsal, a casa do Atlético Piauiense Futsal será o Verdão para os treinamentos e para os jogos, e espero em 2025, na divisão especial do futsal nacional, trazer os grandes times para o estado do Piauí e fazer grandes partidas.